Olá, seja bem vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto, e hoje então daremos continuidade no vídeo sobre Samba 4 como PDC. Então, para quem tem acompanhado os nossos vídeos, nos vídeos anteriores sobre o Samba, eu falei um pouco sobre a instalação do Samba 4 por formato de compilação, então nós utilizamos o código fonte do Samba 4 para fazer a instalação, a compilação e a instalação do Samba 4. Então, esse vídeo tende a ser um pouco mais avançado, porque nos primeiros três vídeos eu falei um pouco sobre a instalação básica do Samba 4, a questões de gerenciamento de usuário através tanto da interface facilitadora, que no caso seria o nosso Windows, como a administração, a criação de usuário por Shell. Então, esse vídeo é uma forma de mostrar que o Samba 4 é um sistema complexo, mas ele também é um sistema que traz as suas vantagens, e a principal vantagem do Samba 4 em relação à sua versão anterior é justamente agregar a questão do Active Directory da Microsoft. Então, com isso, claro que o sistema, o Samba, ele teve que passar por uma série de modificações para poder implementar as questões de Domain Controller, conforme os sistemas da Microsoft são feitos. Esse vídeo trata um pouco, então, de uma abordagem um pouco mais avançada no assunto, então dá sim para levar em consideração os vídeos anteriores, mas nós vamos precisar refazer o nosso domínio, até mesmo por questão de uma modificação que eu vou fazer agora, para que se possa fazer a gerência do compartilhamento de arquivos. Para quem não viu os vídeos anteriores, eu peço por favor que vejam, porque ali eu estou mais ou menos a base de como baixar o código fonte do Samba, como fazer a instalação dele e os primeiros passos. Esse vídeo é um pouco mais avançado, então quem já viu os anteriores vai se situar, vai saber o que eu estou falando. Ah, pessoal, então, por favor, vejam os anteriores, que provavelmente vai estar na descrição desse vídeo. Então, eu vou começar mostrando aqui uma anotação que eu fiz das pequenas modificações. Então, no momento que a gente vai utilizar o Provision, para designar o Samba como um ADDC, da maneira anterior, eu só colocava SambaToolDomaiProvision. Então, eu vou utilizar agora, eu vou utilizar os parâmetros useRFC2307 e useXATTRS igual a Yes, no modo interativo. Então, eu vou só mostrar para vocês o porquê que se usa essa modificação. Então, a RFC2307, ela vai acrescentar atributos POSIX, no UID e GID para o esquema do AD. Então, isso é necessário para quem vai fazer autenticação de máquinas Linux no AD ou Windows no AD Linux também. Então, ele vai agregar dentro do sistema operacional, dentro do sistema do Samba, ele vai trazer as informações que a Microsoft usa nos sistemas Windows. Então, o argumento XATTRS, ele vai permitir os atributos estendidos, ou seja, as ACLs para as nossas pastas e arquivos compartilhados no servidor. Então, para quem pretende utilizar ele como um servidor de domínio e servidor de pastas compartilhadas, é necessário que se utilize essa opção de XATTRS. Então, senão ele não vai ter suporte a ACL. O que é importante, nesse caso, de fazer a instalação do MyController no Samba 4, para fazer toda a gerência dos usuários do domínio e também as suas pastas compartilhadas. Então, já o módulo ali interativo, justamente ele vai fazer as perguntas que é feita dentro da opção padrão, mas se eu colocar o use e a opção, ele não toma como padrão usar o interativo. Então, eu preciso fornecer que eu quero, de modo interativo, utilizar essa opção. Então, o procedimento agora é basicamente fazer a instalação do domínio novamente. Não preciso instalar o Samba, mas eu preciso fazer com que as minhas máquinas que estejam no AD saiam do AD. Ou até mesmo eu posso rebaixar por dentro do servidor as máquinas, não tem problema algum, porque vai perder a questão do AD. Ele vai perder a confiança, ele vai perder o estabelecimento de confiança entre o servidor e a máquina local. Então, é necessário que as máquinas que já estejam, no caso, se já estiverem no AD, já no Samba 4, que elas sejam rebaixadas, que elas sejam retiradas do AD e aí, provavelmente, depois vai ser ingressado novamente no AD com essas características. Então, vamos meter a mão na massa aqui. Eu vou abrir o servidor. Então, vamos logar no servidor. E após, vamos, então, utilizar o comando para provisionar o nosso domínio. Então, como de costume, o SR, local, Samba, bin, SambaTool, domain, provision, então, com menos use rfc2307, menos menos use xattrs, igual a yes, terá ativo. Então, após digitar o comando, então, vamos pressionar a tecla Enter e ele, então, vai fazer a solicitação, vai pedir, então, para que faça a configuração novamente do domínio. Eu posso utilizar o mesmo domínio criado nos vídeos anteriores, não tem problema. Foi intranet.projetoroute.com.br. O meu realm vai ser intranet.projetoroute.com.br. O doma é intranet. Ele vai atuar como DC. Notem que ele já está selecionando as opções que eu já tinha escolhido anteriormente. Então, ó, SambaInternal. No caso, o meu DNS Forwarder, né, então, vai ser para quem eu vou encaminhar, caso ele não ache internamente, vai ser para o 926801 e a senha de administrador. Então, a minha senha de administrador, eu vou colocar uma senha que ele possa criar o domínio com segurança. Então, ele já está fazendo a configuração novamente do domínio. Vai criar as zonas, as florestas, está criando toda a estrutura do meu domínio. Então, por que isso? Porque nós não colocamos nos vídeos anteriores as opções para ele ter essa questão dos sistemas Microsoft, né, compatibilidade com os atributos de compartilhamento de arquivos. Nós apenas instalamos o AD como um domain controller para ter um domínio na rede. Agora, nós queremos pegar esse mesmo servidor e transformar ele, além de um controlador de domínio, um equipamento que eu vou fazer compartilhamento de arquivos na própria rede. Então, após fazer a configuração inicial ali, o que nós precisamos fazer agora? Aquelas mesmas verificações se o sistema está ok, se está tudo funcionando. Então, eu vou apenas fazer alguns testes e já vou retornar as configurações. Vamos testar o LDAP. O LDAP foi encontrado. Vamos testar agora o Kerberos. Kerberos, ok. Vamos testar o nosso host para ver se ele está identificando como Samba.intranet. Ok. Então, o nosso DNS também está funcionando. Teoricamente, o nosso servidor de ADDC está funcionando. Então, lembrando que ao executar essa opção, quem já instalou o domínio, ele vai perder as configurações que foram feitas lá. Se foi criado usuário, se foi criado alguma GPO, se foi configurado usuários e senhas para as máquinas vão ser extintas. Por quê? Porque ele vai zerar os arquivos de configuração para fazer a instalação com as opções de compatibilidade. Fiquem bem lembrados que isso que nós fizemos aqui acabou de zerar o nosso domínio. Então, para que fique tudo bem certinho, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o nosso Samba. Uma outra coisa que nós vamos fazer também vai ser adicionar um disco apenas para o compartilhamento de arquivos. Então, se eu digitar fdisk-l, notem que eu tenho um disco chamado sdb que não possui nenhuma partição válida. Então, eu coloquei um disco de 30GB, de 32.2GB para fazer o compartilhamento. É claro que o vídeo de particionamento eu já mostrei em uma aula, então eu só vou fazer o particionamento e já mostro os detalhes da montagem. Então, agora eu já tenho o disco já particionado, eu vou então formatar ele com MKFS. Eu tenho uma unidade e eu vou fazer a montagem dela. Então, para que o Samba possa identificar aquela unidade como uma unidade válida para fazer o compartilhamento de arquivos, eu preciso montar ela na inicialização no FS-Tab. Aqui dentro eu vou colocar os parâmetros para fazer a montagem na inicialização. Porém, eu preciso colocar, eu deixei aqui novamente nas minhas anotações aqui, o padrão que eu preciso colocar ali para montar, para ele ter essa compatibilidade. Então, como de costume, eu preciso colocar o barra dev, o sdb1. O meu ponto de montagem eu vou colocar aqui no MNT, vamos botar MNT Samba. E aqui eu vou colocar os parâmetros específicos para a utilização do Samba 4 com as questões das compatibilidades para os sistemas Microsoft, para a questão de propriedades da pasta compartilhada, principalmente dos atributos. Então, eu vou botar ali, user underline, então, user underline, xattr, vírgula, acl, acl, vírgula, barrier igual a 1, barrier igual a 1, o 1, 1, que é aqueles códigos de verificação do disco de integridade e tudo mais. Então, eu poderia usar o BLKID, como eu já mostrei, mas eu vou simplificar dessa maneira. Depois vocês podem modificar a gosto, mas o básico seria isso. Então, eu vou ter um dispositivo sdb1, eu vou montar ele no meu barra samba, eu vou utilizar o sistema ext4 e eu vou usar os parâmetros para ele ter compatibilidade com o meu samba 4 como addc e compartilhamento de arquivos. Então, que é os parâmetros user underline, xattr, acl e barrier igual a 1. Então, ctrl x, sair e salvar, então sim, e vamos reiniciar o servidor para ver se ele vai fazer a montagem. Antes disso, eu tenho que ir lá criar no meu mnt aquela pasta, né? Então, eu não tenho aqui, então, mkdir samba, senão ele não vai funcionar. Agora sim, eu posso utilizar o reboot. Então, novamente, vamos logar no servidor e vamos utilizar o df-h para verificar se ele fez a montagem corretamente. Notem que ele mostra ali, mnt samba está, então, montado. Então, se eu entrar na pasta mnt e der um ls-lh, eu vou ter ali, então, a minha pasta chamada samba. Então, eu vou entrar na pasta ls-lh, eu não tenho nenhum arquivo lá dentro. Porém, eu tenho ela montada com os parâmetros de compatibilidade. Se eu digitar mount, eu vou verificar que existem, então, esses parâmetros setados logo na linha barra dev, barra sdb1, montado em barra mnt, barra samba, com o tipo ext4, com os parâmetros rw, realtime, user, underline, xattr, barrier, igual a 1, e data, order, head. Então, esses parâmetros setados vão fazer com que o meu sistema de compartilhamento de arquivos consiga ser feito a administração, consiga ser feito o compartilhamento de pastas e arquivos sem maiores problemas dentro do samba. Depois dessa etapa, o que precisa ser feito? Novamente, eu tenho que ingressar as minhas máquinas no AD e começar as configurações. Então, primeiramente, eu vou ingressar a máquina que vai ser a máquina que vai administrar o meu domain controller, para depois as máquinas clientes. Então, novamente, eu friso a importância de ver os vídeos anteriores já mostrados no canal. Vamos lá, então, entrar na máquina que vai ser a máquina administradora do AD e vamos ingressar ela no AD. Então, propriedades e vamos alterar as configurações e vamos fazer todo o processo e ingressar ela no AD. Um detalhe que faltou fazer é a troca do password do administrator. Então, vamos voltar novamente o comando para fazer a troca, porque como zeramos, ele não tem essa senha. Então, vamos lá. Então, após fazer a troca da senha, novamente, vamos voltar lá e fazer o ingresso no domínio. Vamos reiniciar, então, para fazer, então, efetivamente, o login no novo do MyController, no novo controlador de domínio. Enquanto ele vai abrindo aí, eu já vou ingressar a próxima máquina também no nosso domínio. Então, a máquina cliente vai sofrer o mesmo processo para entrar no domínio. Então, após fazer o ingresso da máquina que vai controlar o meu AD, eu tenho agora como controlar, como fazer a administração através dessa máquina que está ingressada no domínio chamado intranet.projetoroute.com.br. Eu tenho a máquina, então, ADMDC. É o nome que eu coloquei para fazer a identificação dessa máquina aqui na minha rede. Agora, eu tenho aqui um dos meus usuários e computadores do Active Directory, onde eu vou, então, verificar e notem. Quem assistiu os vídeos passados vai notar que não existem mais os usuários nem os computadores cadastrados. Claro que agora acabou de ingressar o PC01, então, apareceu aqui o PC01 e o ADMDC, que é esse computador. Então, mas a minha lista de usuários, ela não existe mais. Obviamente que se tiver GPO, se tiver alguma configuração, também foi zerada. Então, é muito importante que, antes de se fazer, propriamente dito, uma modificação no ADMDC, tenha certeza que se tenha, ao menos, backup dessas informações ou, pelo menos, dessas configurações. Então, depois disso, eu posso criar as minhas OUs, né? Como eu criei, eu vou criar uma OU chamada TI. Vou criar outra OU chamada Direcão. Não estou usando acentuação para evitar problema de acentuação, tá, pessoal? Direcão. Então, vou criar uma outra, vou criar outra OU, então, chamada RH, tá? Eu vou trabalhar apenas com três, tá? Senão, depois, podem criar quantas vocês quiserem, mas, é só para exemplificar, eu vou criar TI, Direcão e RH. Perfeito. Então, na TI, eu vou criar um grupo chamado TI, ele vai ser global e marcada a opção de segurança, tá? Na Direcão, a mesma coisa, um grupo chamado Direcão, global e segurança. E no RH, eu vou ter o mesmo grupo chamado RH, global e segurança. Por que que se cria grupos, tá? E eu estou organizando dessa maneira, diferente de algumas pessoas. Mas, eu poderia criar ele dentro de users, eu poderia criar os usuários, computadores e criar uma OU para grupos e botar todos lá dentro. Porém, eu acho importante ficar um pouco mais organizado. Então, eu criei uma OU, TI e eu tenho um grupo TI. Eu vou criar um usuário agora aqui chamado TI.01. Vai ser o meu primeiro usuário TI.01, tá? Vai ser o meu primeiro usuário. Ele vai ter uma senha. O usuário deve alterar a senha. Isso aqui, indiferente. Eu posso desmarcar ou marcar. A senha não expira, a conta está desabilitada. Eu posso deixar desmarcado tudo isso daqui ou marcar o que for necessário fazer, tá? Então, nesse caso, por exemplo, deixei tudo desmarcado, avançar e concluir. Olha o que que vai acontecer. Eu tenho um usuário chamado TI.01. Quando eu quiser aplicar uma regra e isso vai acontecer, eu posso aplicar uma regra de compartilhamento de arquivos diferente para cada grupo que eu tiver. Então, eu posso ter 10 usuários, 20 usuários, sei lá quantos usuários dentro do TI, tá? E eu vou aplicar uma restrição ou liberação ao grupo TI. Quem fizer parte daquele grupo, aí, então, vai executar, vai obedecer a regra criada para o grupo inteiro. Então, isso evita de eu ter que criar para cada usuário uma regra diferente, né? Então, eu crio uma regra para um grupo. Posso fazer para o usuário? Posso ter mais de uma regra? Posso. Posso ter uma regra para o grupo e um usuário específico desse grupo ter uma regra avançada, né? Uma regra diferenciada, digamos assim. Ele pode ter uma certa limitação, mas tem também a liberação de tal pasta de tal setor. Isso, vamos tratar de compartilhamento de arquivos. Então, vou criar também um usuário para direção. Então, um novo usuário chamado direcão.01. Esse vai ser o nosso nome de logon, direcão.01. A senha, eu vou criar uma senha. Da mesma maneira, todos os usuários vão ser criados iguais. Mas, concluir e vamos lá para o RH, criar um novo usuário no RH também. Então, vai ser RH.01. Um conselho que eu dou é sempre utilizar nome de usuário em minúsculo, para facilitar os usuários. Ok. Então, eu tenho lá o meu usuário RH.01, o meu usuário direcão.01 e o meu usuário TI.01. Então, agora eu tenho três usuários, três OUs e três grupos distintos. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos, então, fazer agora a configuração das pastas compartilhadas para cada grupo que foi, então, selecionado aqui. Que foi criado aqui dentro. Então, antes de mais nada, eu preciso fazer uma pequena adaptação no meu arquivo de configuração do Samba. E eu preciso também fazer a utilização de dois comandos para fazer, então, o gerenciamento do meu compartilhamento no Windows. Então, eu preciso habilitar no meu servidor Linux, gerenciamento de discos compartilhados através do Windows. Então, eu preciso ir lá no Linux e digitar um comando que vai fazer a liberação para que eu possa gerenciar através do meu Windows, os meus discos compartilhados ou o disco compartilhado com as pastas compartilhadas. Então, eu vou voltar aqui no meu Linux e o comando está aqui. O srlocal samba bin.net rpc write grant intranet, que é o meu domínio, domines admins. E eu vou colocar ali o comando de cdisk operator privilege, ó, menos o intranet e o meu usuário que é o administrator. Esse comando vai fazer com que eu permita para o meu servidor, né, eu deixo que o servidor disponibilize os meus discos com privilégio de administrador. Então, ao apertar enter, ele vai, então, solicitar a senha do administrador. Eu vou preencher e ele acabou de dizer que foi garantido com sucesso a permissão, né, foi garantida com sucesso a permissão dos discos. Então, nesse caso, eu utilizando esse comando, eu digo para o meu sistema que os discos podem ser administrados remotamente. Então, simplificando, seria isso daí. Outra coisa que eu preciso fazer, eu até deixei nas minhas anotações aqui, é as configurações lá no meu samba, né, no meu smb.conf. Eu preciso atribuir essas três linhas dentro do meu arquivo, tá? Então, para simplificar o vídeo, eu já adicionei, então, eu só vou editar para mostrar. O sr local samba vtc smb. Então, eu coloquei aqui, ó, vfs objects igual a acl xattr e map acl in write yes. E também o story dos atributes igual a yes. Então, eu até demarquei bem aqui, que é para ver a diferença do arquivo padrão para esse arquivo um pouco já modificado. Esse arquivo tende a ser modificado mais vezes. Então, primeiramente, nós vamos utilizar esse modelo aqui e depois vamos atribuindo mais configurações dentro dele. Notem que tem o netlogon, o sysvol, normalmente, como estavam antes. Porém, aqui nós temos as nossas pastas compartilhadas. Então, eu tenho a pasta ti.01 e eu tenho um caminho para ela no mnt samba ti.01. Botei readonly igual a no, ou seja, não está somente leitura. E para direção, eu coloquei os mesmos parâmetros, porém, eu coloquei aqui apenas o validusers direct01. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar a direcão, tá? Então, por quê? Porque aqui eu estou colocando que qualquer um do grupo direção pode, então, utilizar essa pasta. Então, ctrl x, sair e salvar e reiniciar, então, o samba. Barra etc, init d, ponto, samba, 4, restart. Perfeito. Então, dessa maneira, agora, eu já tenho como gerenciar o meu disco, no caso, de compartilhamento lá no meu Windows. Então, vamos para essa etapa agora. Então, para fazer, então, a administração do disco, então, eu vou abrir, gerenciar do meu Windows 7, que está como administrador do AD. Vamos gerenciar ele. Vamos em ação, conectar a outro computador. E aqui nós vamos poder procurar. Vamos procurar aqui e localizar o computador. Qual deles eu quero configurar? O samba, ó. Eu quero administrar o samba. Então, ok, ok e ok. Notem que agora, ele já muda o nome do computador ali, ó. Nome do computador, samba.intranet.projetoroot.com.br. Então, nós temos aqui ferramentas do sistema, repositórios e serviços e aplicativos. Em ferramentas do sistema, nós vamos ter, então, a opção de pastas compartilhadas. Deixa eu maximizar aqui para ficar bem interessante de mostrar. Pastas compartilhadas. E eu tenho aqui, ó, compartilhamentos. Notem que ele já me mostra os meus compartilhamentos já configurados lá no meu samba. Então, eu quero configurar agora a pasta TI.01. Botão direito, propriedades. Então, eu tenho aqui as minhas configurações. Então, eu tenho a geral, onde dá o nome do compartilhamento. O caminho, tá? É como o sistema Windows, né? Microsoft, ele aponta para o C2.mnt. Mas, na verdade, isso daqui é a raiz, né? Como para o Windows, o C é a raiz. Então, ele mostra aqui dessa maneira. Então, aqui seria barra mnt, barra samba, barra TI.01. Eu posso criar uma descrição para essa pasta, não é necessário, poderia colocar. Eu tenho aqui, então, limites de usuários, máximo permitido, ou permitir um número de usuário que eu determinar. Então, no caso aqui, eu não vou mexer nessas configurações. Eu vou mostrar permissões de compartilhamento. Então, uma coisa agora que eu quero entrar em detalhes. Como é que funciona o compartilhamento nos sistemas Microsoft? Botão direito, propriedades, compartilhar, né? E opções lá, as permissões de compartilhamento. Aqui não é diferente. Inclusive, eu aconselho a utilizar essas configurações por dentro de um sistema Windows. Por quê? Eu vou mostrar para vocês já já. Então, eu só vou explicar aqui, ó, que nomes de usuários e grupos. Eles têm esses nomes estranhos aqui, né? Esse nome de usuário, ele existe? Não existe? O que está acontecendo aqui? Então, eu vou adicionar um usuário para depois explicar o que é isso aqui. Então, adicionar, eu vou localizar um usuário do AD, do intranet.projetoroute.com.br e vou localizar a minha lista de usuários. Bom, aqui eu posso escolher qualquer usuário que eu quiser, um administrador, um usuário local, ou então eu posso criar, eu posso selecionar os usuários que pertencem àquele grupo. Por exemplo, TI.01 é um usuário. Mas, eu quero permitir que todo o grupo TI tenha acesso a essa pasta. Então, aqui não interessa se eu tenho um usuário, se eu tenho 10 usuários, se eu tenho 20 usuários. Então, se eu aplicar essa regra ao TI, todos que fazem parte do grupo TI terão acesso a essa pasta. Então, vamos criar para o grupo inteiro. Ok e ok. Então, notem que agora ficou usuário TI e entre parênteses ficou intranet barra TI. Isso é um usuário do domínio. Então, a opção que está selecionada é ler. Então, eu quero dar controle total. Então, todo mundo que estiver dentro do grupo TI vai poder ter controle total dentro da pasta TI, que está compartilhada TI.01. Então, eu vou clicar ok. Eu tenho, então, a pasta já configurada. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês uma coisinha. Permissões. TI. Se eu quiser adicionar dentro dessa pasta, vamos lá novamente. Dentro dessa pasta, eu vou criar aqui, eu vou selecionar o usuário direção.01. Vou dar ok e vou permitir apenas ele fazer a leitura do conteúdo que está lá dentro. Então, eu vou botar o usuário e aplicar a regra. Então, todos que estiverem dentro do grupo TI terão acesso completo, acesso de controle total sobre a pasta TI.01. Já o usuário direção.01, ele apenas vai poder fazer a leitura do conteúdo que está lá dentro dessa pasta compartilhada. Ou seja, ele não pode apagar, mover e nem criar novos documentos. Então, isso restringe bastante a pasta compartilhada. Agora, vamos à explicação do que é esse S1 aqui. Então, os sistemas Microsoft trabalham com compartilhamento um pouquinho diferente. Esse tipo de nomenclatura, digamos assim, ele é através do SDDL, que é Security Descriptor Definition Language. Isso é uma arquitetura da Microsoft com segurança em relação aos arquivos compartilhados. Então, eu botei aqui no meu bloco de notas. Deixa eu baixar ele aqui. Então, eu tenho aqui nas minhas anotações o que é o SDDL. Então, para fazer um compartilhamento no Shell, isso, lembrando que por isso que eu prefiro utilizar os sistemas Microsoft para fazer essa questão de gerência dos compartilhamentos, por isso. Porque eu preciso digitar samba tool, ntacl, set, a acl que eu quero utilizar e a pasta compartilhada. Então, isso aqui seria o comando e a acl seria daqui até aqui. Então, isso daqui seria para determinar um acesso à pasta compartilhada através do Shell no Linux. Por isso que eu prefiro, então, fazer o compartilhamento através de uma máquina Windows. Então, gente, quem estiver mais interessado em saber como funciona dessa maneira, eu deixei esse link aqui para estudo mesmo. Não é uma forma viável de se utilizar o compartilhamento, nem prática, muito menos prática, né? Vendo esse monte de tags e um monte de informações, o que quer dizer isso aqui? Então, ele tem o dono, o grupo, né? Então, conforme as permissões lá do Linux, é a mesma coisa. Então, aqui, eles utilizam por padrões de segurança, eles utilizam dessa maneira. Quem estiver interessado em saber como funcionam as permissões em sddl, é só utilizar esse link aqui. Acho que aqui ficou errado, é sddl. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, aqui está o link para usar essa página. Acabei de testar e está funcionando, tá, gente? Então, essa aí era a explicação de compartilhamento de arquivos no Samba 4, tá? Então, agora, eu vou apenas fazer o teste para ver se realmente está funcionando o compartilhamento que eu acabei de criar. Então, vamos lá na máquina cliente, que já está, ela já está ingressada no domínio. E vamos logar com o usuário ti01 e depois logar com o usuário direcão, direc.01. Então, vamos lá, ti.01. Como é a primeira vez que eu estou entrando no domínio, ele vai preparar a área de trabalho, pronto. Então, agora eu já posso, então, fazer esse pequeno teste. Então, barra, barra, samba. Ele tem que mostrar aqui as pastas compartilhadas, tá? Então, eu tenho ti.01, onde ele vai me perguntar o usuário, né, vai pedir o usuário. Eu vou botar ti.01 com a minha senha. Um detalhe, por que que não está funcionando aqui? É porque nós não atribuímos o usuário ti dentro do grupo ti01. Então, vamos lá no grupo ti e vamos ver membros, ó. Não tem nenhum membro aqui, então, já vamos adicionar para os três grupos que nós temos. Então, vamos selecionar aqui e vamos procurar o usuário ti.01. Agora, o usuário ti.01 faz parte do grupo ti. Uma outra informação que é interessante, aqui, ó, atributos uniques. Então, aqui nós vamos selecionar o nosso domínio e vamos adicionar o nosso membro. Vamos no ti.01, atributos uniques, intranet e ele vai pertencer ao grupo ti, tá? Então, isso é muito importante se fazer. Vamos no grupo aqui, novamente, só para confirmar. O nosso membro é o ti.01. Agora, nós temos aqui o usuário ti.01 e vamos clicar em OK e vamos aplicar. Vamos fazer o mesmo processo no direcão. Então, direcão, nós vamos... Já vamos trocar aqui, ó, direcão.01. Vamos lá no propriedades, atributos uniques. Vamos passar para intranet e ele não vai ter aqui direcão, tá? Eu mostrei isso aqui só para demonstrar por que é essa diferença. Então, vamos lá. Direcão, propriedades, membros. Vamos adicionar o membro chamado direcão01. Vamos lá em uniques atributos, intranet. Se notarem aqui, não tem ainda o membro. Então, vamos só aplicar. Agora, vamos lá no direcão, uniques atributos. Agora, ele aparece aqui, ó, direcão. Então, aplica, OK. Volta lá. E agora, vamos adicionar, então, o direcão01. Nesse uniques atributos. OK, OK. RH, mesmo processo. Propriedades. Membros. Membro RH01. RH01. OK. Intranet. Mesmo processo. Vai aparecer. RH. Aplica, OK. Troca novamente aqui. Coloca o membro chamado RH01. OK. OK. Pronto. Então, dessa maneira, nós configuramos exatamente agora os grupos e colocamos, então, os usuários dentro deste grupo. Então, novamente, nós vamos agora testar o compartilhamento. Então, TI01, ele vai pedir o usuário, então, TI.01 e a minha senha que foi determinada lá. Ele provavelmente não está funcionando porque o Windows tem que reiniciar. Então, vamos reiniciar o sistema, enquanto nós reiniciamos o Samba também aqui. Então, novamente, vamos lá, então, em Samba, TI.01. Então, por que não funcionou aqui o compartilhamento ainda? Uma das coisas que eu não fiz foi fazer as pastas configuradas, correto? Eu só falei que iria fazer. Então, eu não mostrei aqui. Se eu der um LS, não tem nada lá. Por isso que não abre. Então, MKDIR TI.01. MKDIR... Era... Qual é? Deixa eu até editar lá, novamente, o arquivo. O SR... Samba... Local... Samba... ETC... Samba... Aqui, ó. Eu falei aqui que eu ia criar a pasta MNT Samba TI.01 e MNT Samba Direct.01 e não criei. Então, vamos lá, então. MKDIR TI.01 eu já criei. Agora, MKDIR Direct.01. O nome das pastas poderiam ser qualquer uma. Em vez de ser 01, poderia ser só TI, né? Como é para todo mundo, eu vou até fazer isso aí. Então, assim, ó. MKDIR TI. MKDIR DIRECão. Tá? No Samba, eu posso alterar aqui o nome da pasta para apenas TI e apenas DIRECão. Tá? CTRL X, sim. Salvar. Claro que eu vou ter que restartar o Samba, né? E agora, preciso refazer a configuração lá no Windows? Vamos lá olhar. Vamos primeiramente lá no Windows para dar uma olhada. Então, nas pastas agora, se eu der um atualizar, os nomes estão como TI.01 e DIREC.01, mas o nome da pasta lá, ó, tá como DIRECão. Então, vamos ver se ele continua com as mesmas permissões. Permissões, ó lá, ó. Continuam as mesmas permissões. Então, teoricamente, eu posso agora, então, chegar aqui e utilizar essa pasta. Olha só, já nem pediu usuário e senha, já abriu. Lembrando que eu estou com o usuário TI.01. Então, vou fazer a criação de uma nova pasta e eu não tenho permissão. Ó, eu não tenho permissão dentro dessa pasta. Por quê? Por que que eu não tenho? E documento eu posso? Também não posso. Então, eu vou lá naquela pasta. Dá um CHMOD. Menos R. 7. 7. 7. Menos R maiúscula, tá? 7. 7. 7. TI. E agora, será que eu vou ter permissão? Ó, agora eu tenho. Então, mesmo eu dando permissão dentro dos sistemas Microsoft, eu preciso também lá no sistema Linux, dar permissão de escrita dentro dessa pasta. Porque senão, apenas o usuário root vai poder criar arquivo aqui dentro. Então, com permissão 777, eu estou dizendo que qualquer um vai poder fazer modificação, porém, ele vai respeitar o que o Windows, né? O que o compartilhamento lá no nosso sistema Windows, nós acabamos fazendo. Então, dessa maneira eu posso criar uma pasta chamada teste e vou criar um documento aqui dentro de texto chamado olhar.txt. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deslogar dessa máquina com o usuário TI. Ó, fazer log off. Vou usar o usuário direcão e vou ver qual vai ser a reação do meu sistema. Então, vamos lá. Direct.01 Ele vai ficar preparando a área de trabalho. É o usuário direcão.01 Agora sim. Ele vai preparar a área de trabalho. E vamos ver qual vai ser o resultado do compartilhamento. Barra, barra, samba. Então, eu tenho aqui a minha pasta direct.01. Ó, onde ele vai me pedir um usuário uma senha. Eu vou entrar na TI.01. Por que ele está pedindo usuário e senha aqui? Porque eu ainda não configurei a pasta direct.01. Lembra que eu só configurei a TI. Então, vamos lá. TI.01 Posso acessar. Ó, não me pediu senha. Já é um bom sinal. E agora? Posso olhar o olhar.txt? Ó, posso. Posso olhar. Será que eu posso alterar o conteúdo e salvar? Ó, acesso negado. Então, aqui eu já não posso mais alterar o arquivo. Então, eu posso olhar. E eu posso criar uma pasta? Saí sem salvar e vou criar uma pasta, então. Não tenho permissão de criar uma pasta. Será que entrar dentro dessa teste eu posso? Posso também. E eu posso criar uma pasta aqui dentro? Não posso. E um arquivo posso? Também não posso. Então, por que eu mostrei esse exemplo? Pra vocês terem uma ideia de que eu possa ter uma pasta compartilhada com vários setores e dar permissões diferentes para cada grupo de cada setor. Então, como eu não criei nenhuma configuração, né? Não determinei a permissão aqui pra direct01. Por isso que ele tá me pedindo usuário e senha. Porque ele vai comparar se existe lá naquela configuração. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Se ele vai... Tá, aqui ó, direct01 tem configuração pra ela. Ó, permissões. Não tem. Não tem nem... Não tá nada configurado aqui. Então, por isso que ele tá me negando o acesso. E se eu fizesse o inverso aqui, botasse o direção, o grupo direção como acesso completo e o grupo TI apenas leitura. Poderia? Claro que poderia, né? Pode ser feito N maneiras. Posso colocar apenas alterar, apenas ler, ou controle total. Ou eu posso criar pastas públicas que não vão ter senhas. E qualquer um pode adicionar qualquer conteúdo lá pra dentro. E eu posso restringir, então, por cotas, essa pasta ou esse diretório. Então, pra que o vídeo não fique muito, muito extenso, essa parte de administração do Samba 4 como PDC, eu vou dar uma parada. Eu acho que eu mostrei as principais características dessa ferramenta. E eu acredito que o intuito é o pontapé inicial pra que vocês possam construir um AD com Linux. Então, eu acredito assim, se o pessoal tiver muita dúvida, se quiser que eu fale sobre os GPOs, sobre como criar GPO, eu faço um vídeo tranquilamente. Só que segue a mesma lógica das criações de GPO de Windows. Então, não tem a necessidade de eu mostrar como criar GPO para um AD em Linux. Por quê? Porque toda a administração do nosso AD vai ser feita em cima do Windows. Então, quem tá acostumado a fazer a administração em cima de sistemas Microsoft, seja bem-vindo a fazer a administração nesse sistema em cima do Samba 4. Por isso que o Samba 4, muitas vezes colocado como um sistema difícil de configurar, sim, ele é difícil, se feito em Shell. Como eu mostrei a questão das SDDL, que são os sistemas que a Microsoft utiliza para fazer a gerência do compartilhamento de arquivos. Mas feito dentro do sistema operacional Windows, é viável sim fazer toda a configuração e a administração do AD. Então, gente, o recado foi dado. Eu acredito que agora é só praticar o conteúdo que foi mostrado nesses vídeos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Valeu.